e no dia de hoje, dia 3 de abril de 2022, eu vim aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens e pacotes para você aproveitar no dia de hoje. Hoje a grande sacada é você viajar para Amsterdã, que está com preço muito bom, é aéreo mais 6 diárias por apenas R$ 1.999. Fica comigo nesse vídeo, vou te passar não só esse pacote como os outros que estão valendo a pena hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaéreas.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui para te passar claro todas essas promoções em tempo real. Pacote de viagem é uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre isso, tá? Eu acho que ajuda muita gente, vale muito a pena você comprar um pacote, fica muito mais barato, tá? E aqui eu te passo todas as mães e os macetes. Vamos lá! Hoje é dia 4, né? Perdão, hoje é dia 3 de abril, tá? Um domingão. E hoje a gente vai falar sobre os melhores pacotes que você tem para dar uma olhada, tá? Você pode... A primeira coisa que você deve fazer sempre é olhar o meu site. O meu site é o descontopassageseaéreas.com.br, como você pode estar vendo na sua tela. E é aí que eu coloco em tempo real todas essas bagatelas, essas promoções de passagens para você dar uma olhada, tá bom? A gente vai falar hoje sobre os pacotes que estão valendo a pena, tá? No dia de hoje, nesse domingo. E em primeiro lugar nós temos o pacote Amsterdã, tá? Valendo muito a pena 2023, 2024, preço excelente. Vou deixar aí um link para você comprar, tá? Comprar na Hub é extremamente seguro, extremamente tranquilo, tá? Você pode comprar pacote de viagem aonde você achar melhor. Mas compra de um lugar que tenha credibilidade e a Hub te proporciona isso, tá bom? Além disso, nós temos também o pacote Dubai, 2024, por apenas R$ 1.999, preço bom também. Pacote Nova York, recém-lançado, 5 diárias por R$ 1.599, e o meu preferido da temporada, pacote Ilhas Maldivas, mais interessante aí no caso, 2024, por R$ 4.999. Muito bacana, todos os pacotes aqui de hoje eu passei internacionais, tá? Que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que isso aqui tenha te ajudado. Um domingo sensacional, perfeito para você e sua família, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!